Nós estivemos aqui durante o louvor, eu estava ali, é claro, junto louvando a Deus, mas num certo momento nós repetimos por diversas vezes um refrão, até mesmo de um versículo que eu gosto muito, eu guardo no meu coração toda a palavra de Deus, mas esse versículo ele me chama muita atenção, mas é preciso a gente prestar atenção, é claro, nós temos ouvido isso até naquilo que nós cantamos, Romanos 8, 28, que diz o quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cantamos aqui várias vezes, não foi pastor? Eu pergunto, você tem certeza que coopera mesmo? Tudo, tudo coopera, em todas as situações, ocasiões, nós sempre vamos dizer para o Senhor, Senhor, tudo coopera, nós precisamos meditar nisso. E eu quero falar com os irmãos sobre algo que Deus colocou no meu coração e algo que nós vivemos, todos nós, todos nós, pode ser que uns estejam vivendo hoje, outros dias, meses, anos atrás, ou até mesmo aqueles que ainda vão viver. O povo hebreu, durante muitos anos, viveu escravizado no Egito, pela figura de faraó, que tipifica Satanás. Eu não conheço a sua história, mas eu posso dizer que durante 32 anos, eu também vivi no Egito. Talvez a sua história seja semelhante à minha. E um dia, Deus usou alguém, como Deus usou Moisés, como libertador daquele povo. Deus usou alguém para me libertar. Deus usou alguém para libertar você também. Mas o interessante, é que assim como o povo hebreu, que com mão forte, foi tirado das garras de faraó, e Deus o conduziu aquele povo. Mas não, por um caminho muito rápido, para chegar à terra prometida. Deus conduziu aquele povo, pelo deserto. E Deus tem conduzido o seu povo, até os dias de hoje. E vai continuar sendo, conduzindo a cada um de nós, pelo deserto. Mas o deserto, é uma terra, é um lugar de muita adversidade. Será que no deserto, naquilo que o deserto há de nos proporcionar, nós vamos cantar, Senhor, tudo coopera para o bem daquele que te ama? Se assim for, vai ser muito bom. Você vai passar pelo deserto, e vai alcançar as promessas de Deus. Mas se não for com louvor, não for com ações de graça, se for com murmuração, vai ficar pelo deserto. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E diz assim, Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus, que essa palavra produza o efeito pelo qual ela foi enviada, pelo qual o Senhor colocou no meu coração, para que nesta noite pudéssemos estar aqui meditando. E eu creio, ó Pai, que o teu desejo é preparar o teu povo, é preparar os teus filhos, a tua igreja, para que possam, ó Deus, entender os teus propósitos. E para que possam, ó Deus, declarar com sua boca, aquilo que nós acabamos de cantar, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, porque cremos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Ó Deus, fala comigo, fala com esse teu filho e com essa tua filha. Que nós venhamos a sair daqui nesta noite, edificados, encorajados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu pergunto, quem nunca passou pelo deserto? Quem? Eu posso dizer para você que todos nós passaremos pelo deserto. Quem ainda não passou por uma tribulação? E quando passando pela tribulação, achou que não iria suportar? eu já passei. E eu creio que muitos aqui nesta noite, assim como eu, já passaram. E outros estão passando pelo deserto. Mas, o que é um deserto, na verdade? Como é esse lugar? O deserto é um lugar árido, seco, com muitos perigos, eminentes, é um lugar sem água, sem sustento, é um lugar solitário. O deserto é um lugar que tem temperatura extrema, durante o dia, mas de noite, um frio terrível. O deserto, ele simboliza as nossas provas, os nossos temores, simboliza aquele vale a qual disse Davi em um dos seus salmos. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. queridos, o deserto é um lugar muito difícil, muito difícil de se passar, não é fácil, mas, todos nós, haveremos de passar pelo deserto, se já não o aconteceu. E a Bíblia, traz relatos de homens, que vivenciaram isso, como foi com Abraão, quando ele passou pelo deserto, seguindo para o monte Moriá, levando seu filho Isaac para o sacrifício. Difícil, quando Isaac perguntou a seu pai, pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão, cheio de fé, disse, Deus proverá. A fé de Abraão, agradou o coração de Deus. Veja o caso de Moisés, Moisés foi criado entre os mais poderosos do Egito, chegou a ser chamado de filho de faraó, ele foi criado no meio das regalias, das luxúrias, das honras, de todas as riquezas, mas Moisés teve que passar pelo deserto, teve que fazer escola no deserto, e não foi por um tempo muito curto, foram 40 anos, antes que ele liderasse o povo que estava ali no Egito. Moisés tinha função, o trabalho como pastor de ovelhas justamente lá no deserto. Outro homem, João Batista apareceu para pregar o evangelho do arrependimento no deserto também, anunciando a vinda do salvador. O próprio Jesus, antes de começar a sua obra missionária, a sua obra salvadora aqui no mundo, Jesus também passou pelo deserto, ele enfrentou os perigos do deserto, após ele ter sido batizado por João, todos nós temos que passar pelo deserto, alguns uma vez, outros mais de uma vez, mas o deserto é a escola de Deus, na verdade, o que ele quer nos ensinar e nós precisamos aprender, Deus quer nos ensinar quebrantamento, Deus quer nos ensinar, quer nos fortalecer, quer nos curar, Deus quer realizar milagres na nossa vida, aonde? nós no deserto, é justamente no deserto que Deus prova a nossa fé, prova o grau da nossa fé, nas promessas que ele tem feito para cada um de nós, o deserto, ele tem também o seu lado bom, especialmente, para aqueles que o obedecem, aqueles que quando chegam no deserto e murmuram, reclamam, aqueles que desanimam, esses não chegam a alcançar as promessas de Deus, mas para aqueles que obedecem ao Senhor, o deserto tem sim o seu lado bom, há um propósito de Deus para nós no deserto, Deus quer nos treinar, Deus quer nos preparar para um novo mover do Espírito Santo, era isso que Deus desejava para aquele povo hebreu, foi por isso que Deus escolheu ou direcionou o povo para o deserto, Deus poderia evitar o deserto, havia outro caminho muito mais curto, mas Deus queria preparar aquele povo, Deus queria treinar aquele povo, Deus queria que aquele povo testemunhasse o manifestar do seu poder, é por isso que Deus nos conduz para o deserto, porque é isso que Ele quer fazer comigo e com você, Ele quer nos treinar, nos preparar, nos capacitar, e se nós cremos que é isso que Ele mesmo deseja para nós, se essa verdade ela estiver impregnada em nós, nós seremos vencedores e passaremos pelo deserto, até porque o deserto não é um lugar para que nós fiquemos, o deserto é um lugar de passagem, agora como nós vamos nos comportar quando passarmos pelo deserto, Deus não traz você para o deserto, te deixando sozinho, te deixando solitário, deixando que você seja o alvo fácil para o inimigo, Deus tem uma promessa para você, você crê nisso? E eu quero que você veja isso, justamente nesse texto que Ele colocou aqui, e que nós acabamos de ler, recordar-te as de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender dizer que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos, sabe pois no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. São promessas para cada um de nós. são promessas para mim e para você. O deserto ele não é um lugar de onde os filhos de Deus são derrotados. Não são. Parece que é, mas como diz o ditado não é. O deserto não é um lugar para derrota. O deserto é um lugar para sermos vitoriosos. vitoriosos. Porque Deus está te dando e a minha você é uma oportunidade de você provar a sua fé. De você ter a certeza de que você não é mais o mesmo homem e a mesma mulher. De que você cresceu, de que você aprendeu, de tudo quanto você ouviu deste e de outros púlpitos, comigo ou com outros homens e mulheres. Tudo que você ouviu, você guardou no seu coração. E você crê que Deus é poderoso. E de que tudo coopera para o seu bem. eu não me canso de testemunhar porque essa foi a promessa que eu fiz a Deus. Quando eu subi aquela serra, serra de Friburgo, para passar por uma cirurgia do coração. Eu cantei essa música. Eu cantei, eu ouvi, estava ouvindo no som do rádio e aquela música, aquela canção ficou gravada, marcada no meu coração. E a partir daquela experiência que eu tive com Deus, nunca mais eu fui o mesmo homem. Nunca mais. Porque quando da última vez que eu passei por uma angioplastia, o médico disse, não tem mais jeito para você, não tem mais como, as suas artérias estão entupidas, calcificadas, você está condenado, trocando as palavras do médico daquele CTI. Palavras estas que minha esposa, meu filho e minha filha ouviram. Mas naquela noite eu disse, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida pertence a ti e a última palavra não é do médico, a última palavra é do Senhor. Se possível for, eu saí daqui, eu quero sair com saúde, para testemunhar os teus feitos, eu quero sair daqui para fazer o teu nome conhecido, essa foi a promessa que eu fiz para Deus, isso foi em 2013, lá se vão cinco anos, aqui estou eu, pregando a palavra de Deus, falando para você, confie em Deus, não importa qual o deserto que você está passando, não importa as lutas, as adversidades, você não está sozinho, Deus está com você, Deus não te entregou nas mãos de Satanás, Deus está no controle, me faz lembrar de Jó, que você conhece muito bem, a história de Jó, assim como eu, Jó não abriu mão do seu Deus, ele perdeu tudo, perdeu tudo, dez filhos, dinheiros, dinheiro, posses, perdeu a saúde, tudo, mas ele confiava em Deus, ele não abriu mão das promessas de Deus, e você conhece muito bem o final da história, como Deus abençoou tremendamente aquele homem, é assim que Deus quer fazer comigo e com você, o deserto, ele é um lugar de preparo, é um lugar de treinamento, é um lugar de crescimento, pode acreditar nisso, o bom seria se nós pudéssemos passar pelo deserto na nossa vida, louvando em todo tempo, todo tempo, para causar espanto para as pessoas que estão ao nosso lado, está te faltando dinheiro, você está louvando ao Senhor, você está vivendo uma situação de enfermidade, você está louvando ao Senhor, você está com desempregado, você está louvando ao Senhor, você está vivendo todo tipo de problema, de situação adversa, você está louvando ao Senhor, queridos, nós precisamos conhecer o tempo e as épocas, nós precisamos entender que esse momento, mais cedo ou mais tarde, ele chegará na nossa vida, mas o mais importante não é quando ele chegar, é como você vai estar, é o que você vai fazer, quando esse momento chegar, e nós precisamos conhecer os tempos e as épocas, no deserto, nós temos a sensação de que Deus, ele está longe, a quilômetros de distância, mas na verdade, ele está ali bem junto de nós, o Senhor prometeu que jamais nos abandonaria, e isso está registrado no livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 5, Deus na verdade, o que ele queria ver aquele povo hebreu fazendo e o mesmo ele deseja ver em mim e em você, é que nós venhamos a buscar a sua face, a sua face, e não a sua mão, pense nisso, o que você mais tem buscado nesses dias, a face de Deus ou a mão do Senhor? eu quero te dizer uma coisa, a face representa a natureza de Deus, representa o seu caráter, corresponde ao relacionamento, a sua mão, ela representa a provisão e poder, agora se você buscar apenas a sua mão, certamente não verá a sua face, mas se você buscar a face do Senhor, com certeza você conhecerá a mão dele, a mão do Senhor, porque isso faz parte da natureza de Deus, quando você busca a sua face, quando você o adora em espírito e em verdade, quando você tem prazer em adorá-lo, Deus manifesta poder sobre a sua vida, Deus Ele te abençoa em todas as áreas, porque você não busca a sua mão, aqueles que buscam apenas os benefícios da promessa e não buscam o dono das promessas por certo, esses morrerão no deserto, e eu digo que você deve buscar aquele que te promete, busque a face do Senhor, Malaquias capítulo 3, versículo 3, eu quero que você abra sua Bíblia agora em Malaquias, Malaquias 3, 3, Jesus, quando te leva para o deserto, Ele quer fazer algo na sua vida, Ele quer purificar você, Ele quer transformar você, e aqui nesse capítulo e versículo 3 de Malaquias, nós vemos a maneira como Jesus purificará a sua igreja, e livrará a sua igreja da influência do mundo, da mesma forma como se purifica o ouro, Deus quer trabalhar, agir na nossa vida, Malaquias 3, 3, diz assim, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, eles mostrarão ao Senhor justas ofertas. Eu quero falar para você no processo de purificação do ouro, porque o ouro ele não é extraído da terra puro, o ouro é extraído do pó da terra assim como cada um de nós. O ouro quando ele é retirado da terra ele traz com eles muitas impurezas e para que ele chegue nesse brilho, para que ele chegue puro como esse que está aqui na minha mão ou na sua possivelmente, ele precisa passar por um processo de purificação. O ouro ele é moído e depois ele é misturado a uma substância catalisadora. Esses, o ouro e o catalisador, essa substância, eles são levados ao fogo e derretidos sob intenso calor. a liga e as impurezas são atraídas e esse elemento catalisador emergindo na superfície. O ouro que ele é um material mais pesado ele fica no fundo enquanto as impurezas ou as escórias tais como cobre, ferro, zinco. Juntamente com esse catalisador ele vem à tona e são removidos. É assim que Deus faz comigo e com você quando nós estamos no deserto. Deus busca nos purificar ele busca extrair de nós aquilo que não é puro aquilo que não tem valor Deus quer extrair de mim e de você. Mas assim como ouro nós passamos pelo fogo e tem até um cântico que fala sobre isso se passares pelo fogo não te queimarás mas se faz necessário que eu e você venhamos a passar pelo fogo para sermos purificados limpos para tirar de nós aquilo que não agrada a Deus porque nós mesmo depois de ter aceitado o Senhor Jesus reconhecido ele como Senhor e Salvador ainda tem muita coisa em mim e em você que precisa ser lançado fora você concorda comigo? Há muita coisa há muita coisa nós não somos perfeitos nós estamos buscando mas quando nós somos lançados no fogo quando nós somos colocados no deserto como é que nós ficamos? como é o nosso comportamento como é que Deus faz isso e eu já estou terminando eu quero que você também junto comigo leia em Isaías no capítulo 1 vamos dar um passeio na Bíblia porque a Bíblia traz resposta para tudo Isaías no capítulo 1 versículo 25 e versículo 26 Isaías capítulo 1 versículo 25 e 26 diz assim voltarei contra ti a minha mão purificar-te ei como com potaça das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro restituir-te ei os teus juízes como era antigamente os teus conselheiros como no princípio depois te chamarão cidade de justiça cidade fiel fiel você quer saber que tipo de fogo Deus usa para purificar você e também a mim 1 Pedro capítulo 1 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 6 e 7 que diz nisso exultais embora no presente por breve tempo se necessário serás contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo mesmo que você tenha passar por provações mas isso vai trazer para você benefícios deixe Deus trabalhar na sua vida não faça o mesmo que aquele povo que murmurou diante das necessidades mesmo vendo a mão de Deus constantemente nós precisamos acreditar Deus não deixa você sozinho Deus tem o melhor para mim e para você e aí para terminar no livro de Isaías ele amplia essa ideia que está no livro Isaías 48 versículo 10 e 11 e eu termino Isaías 48 versículo 10 e versículo 11 que diz assim eis que te acrisolei mas disso não resultou prata proveite na fornalha da aflição e versículo 11 por amor de mim por amor de mim é que faço isto porque como seria profanado o meu nome a minha glória não a dou a outrem e aí eu estava conversando ali com o pastor Gilson e eu falei assim e perguntei ao pastor Gilson não foi o pastor a igreja é precisa não só a igreja eu também sou a igreja também preciso entender o que é acrisolar alguém sabia alguém sabe o que é acrisolar pois é a gente precisa pesquisar né a bíblia é a gente precisa estudar pesquisar e aí o pastor Gilson foi lá com boa vontade procurou saber acrisolar purificar no crisol é isso? isso acrisolar adquirir qualidade superior crisol é o recipiente para experiências químicas isso crisol lugar ou circunstâncias apropriada a evidenciar as melhores qualidades de algo ou alguém você entendeu? entendeu? crisol lugar ou circunstância apropriada a evidenciar as melhores qualidades de algo ou alguém é isso que Deus quer que você possa deixar Deus trabalhar na sua vida Deus tem o melhor para você Deus quer que você ganhe qualidade na sua vida espiritual não reclame não murmure mesmo que esteja doendo Deus é contigo e você vai passar pelo deserto você vai passar pela aflição mas o que te espera lá na frente são bênçãos são as promessas de Deus amém queridos eu espero que você com essa palavra saia daqui nesta noite encorajado para viver as aflições porque o próprio Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci e vós vencereis também basta que você creia basta que você coloque a sua fé não diga ah antes eu tinha isso agora eu não tenho antes eu era agora eu não sou não faça isso os grandes homens alguns pelas quais eu mencionei tinham tudo e se viram numa situação e que não tinham nada mas em todo o tempo eles acreditavam no Senhor que Deus continue te abençoando vamos ficar de pé eu quero orar por você você que diz assim pastor eu estou passando por um deserto não precisa dizer qual o seu deserto nem eu vou expor você mas você tem consciência de que o momento em que você está passando é um momento muito difícil é um momento em que você não esperava passar algo que está doendo no seu coração mas eu quero dizer para você Deus te ajuda Deus te fortalece Deus tem o melhor para você e para sua família Deus está purificando você querido Deus está limpando você você às vezes você chega aqui Senhor me purifica Senhor me limpa mas como é que Ele vai fazer isso se não lançar você no fogo para que as escórias para que as impurezas saiam da sua vida de uma vez por todas amém queridos coloca a mão sobre o seu coração eu quero orar por você aleluia querido Deus e Pai em o nome de Jesus Cristo eu quero Pai te agradecer pela tua palavra Senhor eu quero te agradecer pela forma como o Senhor tem nos encorajado edificado a nossa vida Jesus nós precisamos e queremos ouvir mais a esse respeito porque na verdade nós passamos por aflições nós passamos pelo deserto ó Deus e às vezes nos sentimos sozinhos nos sentimos solitários nessa terra seca árida temos as nossas necessidades ó Deus eu preciso eu preciso eu quero mesmo nesse momento da minha vida eu quero colocar a minha confiança em primeiro lugar a minha fé no Senhor a certeza de que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas ó Deus abençoa ó Deus esse teu filho essa tua essa tua filha a família de cada um ó Deus em nome de Jesus promova Senhor o bem-estar dá confiança certeza de que o Senhor verdadeiramente está no controle de tudo Senhor assim eu oro ó Pai junto com os meus irmãos te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém para terminar eu quero voltar a cantar aquele cântico eu te agradeço pastor André por favor junto com toda a igreja porque ele fala e no deserto também né eu quero te agradecer eu te agradeço Deus vou se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer eu vivo pela fé e não vacilo eu não paro eu não desisto eu sou Deus sou Cristo eu te agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer eu vivo pela fé e não vacilo eu não paro eu não desisto sou de Deus sou de Cristo Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar Jesus acreditou e isso é tudo só vivo pra Jesus não sou do mundo não a honra a glória a força e o louvor a Deus e o levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço o par сейчас a força o dock porque éoo eu não kamu eu não posso eu não sei 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 Obrigado.